A nova meta fiscal foi aprovada pelo Congresso. Foram mais de 16 horas de debates até a votação. O presidente interino, Michel Temer, disse que foi uma bela vitória. A matéria agora segue para a sanção presidencial. A nova meta fiscal do governo foi aprovada na madrugada desta quarta-feira por votação simbólica, depois de uma sessão de quase 17 horas do Congresso Nacional. Aprovada a matéria, vai à sessão! A nova meta autoriza um déficit de R$ 170,5 bilhões para este ano. E isso significa que o governo vai arrecadar menos do que vai gastar em 2016. A meta fiscal prevista originalmente estimava uma economia de R$ 24 bilhões para 2016. Mas com o argumento de queda na arrecadação e aumento de gastos, o governo da presidente afastada Dilma Rousseff propôs em março uma mudança, para um déficit de quase R$ 97 bilhões, que não chegou a ser votado pelo Congresso Nacional. Mas a equipe econômica do governo interino de Michel Temer refez os cálculos e excluiu a previsão de arrecadações consideradas incertas, como a recriação da CPMF e a repatriação de recursos do exterior. Se não conseguisse aprovar a nova meta até a próxima semana, o governo teria de cortar bilhões de reais em despesas não obrigatórias, o que afetaria o funcionamento de serviços públicos. O presidente interino Michel Temer foi pessoalmente ao Congresso nesta segunda-feira para entregar a proposta de revisão. Com a aprovação da nova meta na madrugada desta quarta-feira, a mudança segue agora para a sanção presidencial. Durante a sessão do Congresso, onde também foram analisados vetos, o relator do projeto defendeu a aprovação da nova meta. Eu posso garantir a todos os senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, que o número que está sendo proposto é um número justo, é um número bom para o país, e para que vocês não parem o país e que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento. O presidente da República Interino, Michel Temer, comentou na manhã de hoje o resultado da votação. Uma vitória para nós. Vitória para nós. Me assistimos até. Então, as quatro e meia também. Uma bela vitória.